Bom dia, boa tarde, boa noite Sexta-feira a gente lê na Academia da Mente Vamos lá finalizar nossa bela postila de memória e identidade Pessoal, ontem a gente bateu um papo breve ali E viu que apesar do conceito de memória se diferenciar E se aplicar em diferentes ciências, em diferentes possibilidades Todos nos formam de alguma maneira Desde a memória celular, genética Até a memória sentimental, afetiva Os hábitos, o nosso vocabulário As palavras que a gente tem na nossa memória São as palavras que a gente usa para se expressar Então quanto mais palavras a gente consegue usar Melhor é a nossa capacidade de se expressar Apesar de terem boas pessoas que conseguem se expressar com capacidade limitada Nesse mês de janeiro a gente vai ter a possibilidade de ver como a memória Influencia no nosso movimento Influencia nas nossas emoções, no que a gente espera dos outros Do que a gente quer dar para os outros Em sala vamos poder falar um pouco mais sobre esses temas mais profundamente Mas para agora vamos lá explicar nossos exercícios de hoje Lá no topo da folha número 4 Onde a gente tinha parado tal forma Até hoje a gente fez a página 1, 2 e 3 Lá no forma a gente tem uma forma destacada ao lado Grandona ali E depois tem 4 formas menores Daquelas 4, somente uma delas é idêntica à forma original Nenhuma está na mesma posição Todas estão rotacionadas Mas ainda assim, mesmo rotacionada Somente uma delas vai ser idêntica 3 são diferentes O objetivo é que vocês descubram qual daquelas 4 ali vai ser idêntica Certo? Vamos para baixo continuar com o vocabulário Tranquilinho para vocês Aí vai trabalhar um pouco da memória E do que eu estava falando Sobre como a memória influencia até no que a gente consegue falar No que a gente tem capacidade de guardar Pensem aí em 8 doces diferentes Então eu lembro Brigadeiro Pudim Maria mole Doce de abóbora Cuidado para não ir ali no doce D Doce D Porque aí tem doce de quase tudo Doce de fígado Doce de ameixa Mas tem que pensar em outros doces Que não fiquem ali no começo doce D Então pé de moleque Bananada Essas coisas Do lado Móveis Então eu tenho o que? Pode olhar pela sala aí Eu tenho cadeira Mesa Sofá O que mais? Estante Pensem aí 8 móveis diferentes Armário Escrivaninha Só aqui eu falei um montão Nas coleções O que é colecionável? Ah, tem coleção de selo Coleção de vinho Tem coleção de... O que? Podem colocar aí Eu não vou falar tantos não Legumes 8 legumes ali Lembrem Tentem não consultar Tudo tá aí na memória de vocês Vocês conseguem Gente linda Vamos pro último exercício de hoje Tá ali embaixo Identificando palavras Coloquei em cima Vários animais E lá embaixo Eu coloquei 10 perguntas Ok? Não são nem exatamente perguntas São expressões ali Estão dizendo Ó A palavra tal É de tal maneira Então São 10 Mas ali em cima Eu tenho 12 Então 2 vão sobrar Daquelas 12 Vamos lá de 5 Vou pegar 10 Vou pegar 10 aí A primeira tá dizendo Começa com a última letra do alfabeto E termina com a primeira Vou olhar lá Eu sei que a última letra é o Z A única que começa com o Z É o zebra Começa com a última E termina com a primeira Tem um A lá no final Beleza Eu coloco o zebra como resposta Posso eliminar a zebra Assim eu vou completando De acordo com os critérios Vão sobrar duas Aí é com você Gente linda Que ótimo Que estamos de volta Vamos lá Puxando nosso trem Devagar aqui Começando esse ano De 2021 Que ele seja melhor Do que o ano que passou Grande beijo Até domingo Na nossa correção Até pessoal Tchau Tchau